Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Meta compra Lux Excel, empresa holandesa de óculos inteligentes. Meta fez a primeira aquisição de 2023 e a gente vai entender nesse BTC News onde encaixa essa aquisição na estratégia da companhia. Obviamente, você já sabe, tem a ver com o metaverso. Vamos ver quais são as alavancas e sinergia dessa aquisição. E no final aqui desse BTC News eu vou dar a minha opinião se o metaverso vai dar certo ou não, dado que é uma grande aposta aqui do Zuckerberg. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Relembrando que daqui 20 dias a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program, Fast Track, um curso 100% comigo que vai do final de janeiro até o final de março. E o que a gente vai ver nesse curso? Todo ferramental de finanças e de estratégia empresarial para tomadas de decisão. Então, se você é um tomador de decisão na sua empresa ou você suporta essas decisões estratégicas, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma que vai começar ali dia 23 de janeiro. Vejo vocês daqui a um mês. Bora! Bom, vamos entrar aqui na notícia? A primeira coisa que eu tive muita curiosidade é ver quem era essa empresa holandesa. Então, eu entrei no site, para quem está vendo aqui no YouTube, Lux Excel. Qual que é o grande diferencial dessa empresa em relação às outras empresas que fazem lentes, por exemplo? Ela começou em 2009 fazendo lentes por impressora 3D. E qual que é a vantagem de você fazer impressora 3D em impressora 3D? A gente ensina, e tem um tópico específico até no Strategy Finance Program, quando a gente fala sobre estratégia digital em indústria 4.0, que uma das grandes vantagens de fazer por impressora 3D é que você chegue em formatos que os métodos tradicionais não conseguem chegar. E para lente, isso é ótimo, porque você consegue fazer algumas correções que eventualmente não conseguem ser alcançadas se você usar o método tradicional. Então, começou desde 2009, criando toda essa estrutura tecnológica para conseguir fazer as lentes em ambiente comercial, e parece que deu certo. E aí, qual que é a grande vantagem hoje dessa empresa e por que a meta está tão interessada e fez aquisição? Vocês estão vendo aqui no YouTube que eles conseguem fazer lentes em layers aqui, né? Dado a flexibilidade de formatos que a impressora 3D permite à produção. E aí, o que eles estão conseguindo fazer? Eles estão conseguindo fazer aqui lentes em camadas para fazer a correção que você tem da sua vista e também embutir entre as lentes algum LCD ou alguma outra tecnologia que mostre alguma informação digital para o cliente enquanto ele está usando óculos. Isso é sensacional, por quê? Porque isso diminui bastante o tamanho ali dos óculos inteligentes, os famosos smart glasses, que estão sendo desenvolvidos aí no mercado. Isso é ótimo. Ah, então, provavelmente foi isso que a meta viu. Ela viu que existe uma empresa com tecnologia que permite você reduzir os smart glasses. Isso vai ser ótimo tanto para aplicação para o metaverso quanto para aplicação em realidade aumentada. E aí, eu peguei aqui um pouco, né? Essa empresa é de capital fechado, essa LuxExcel. Então, eu não consigo saber se é uma empresa rentável. No entanto, eu entrei aqui no Crunchbase e eu vi que ela recebeu de aporte de investidores 22,8 milhões de dólares. Como foi uma empresa, como é uma empresa fundada em 2009, creio eu que seja uma empresa extremamente rentável. Por quê? Ou não, não precisa ser extremamente rentável, mas consegue andar com as próprias pernas. Por quê? Se de 2009 até 2022 ela só precisou de 22,8 milhões de aporte de capital, creio eu que ela se sustenta com a própria operação. Então, é uma operação redondinha, né? Tem uma tecnologia interessante e tem já ali, né? Anda com as próprias pernas. Não é uma startup tradicional ali do Vale do Silício. Bom, então, isso aqui é a característica ali da LuxExcel. Bom, e no lado do Facebook, qual que é o interesse? Bom, além de redução ali nos smart glasses, o Face, ele está fazendo diversas parcerias estratégicas para conseguir fazer os smart glasses, né? Serem popularizados no mercado para você conseguir ter acesso ao metaverso. Então, no meio ali de 2020, a Meta fez uma parceria global com a Luxótica, que é a maior fabricante de armações e óculos do mundo, né? Para quê? Para desenvolvimento de tecnologia em conjunto para fazer, né, esses óculos ali para acesso ao metaverso. E olha que interessante. No final do ano passado, isso daqui eu peguei no site da própria Meta, dia 19 de dezembro de 2022. Eles mostram ali alguns progressos que eles fizeram em desenvolvimento de tecnologia, principalmente de realidade aumentada. E aí vocês estão vendo aqui, para quem está vendo no YouTube, o óculos que eles desenvolveram, tá? Não, é pequeno. E aí eles mostraram aqui no vídeo, eu não vou mostrar aqui até por causa do vídeo, mas vocês podem entrar lá no site da Meta e vocês veem, né? Que aí você consegue ver a realidade e colocar alguns elementos digitais que isso ajudem em várias aplicações, tanto em termos de trabalho, quanto na vida pessoal nossa, né? Então, isso daqui também é uma das coisas que a Meta vem desenvolvendo e acredita que isso pode ter escala comercial. Qual que é o problema? Bom, o problema, vocês viram, o formato aqui do óculos, né? É gigante. Então, assim, para aplicações internas de empresa ou se você ficar em casa, eventualmente até você consegue utilizar esse óculos. Mas qualquer ação que você faça socialmente, já fica muito difícil de você utilizar esse tipo de óculos. Então, existe a necessidade de você reduzir o tamanho desse smart glass para ele conseguir ter tanta aplicabilidade em realidade aumentada, quanto ter, né? Ali, aplicabilidade no metaverso. Então, eu acredito que seja essa aí a principal alavanca ali de interesse da Meta na compra da Lux Excel. Principalmente porque, estou mostrando para vocês uma reportagem do final do ano passado, dia 29 do 12, que é o seguinte, ó. Más notícias para o metaverso. Vendas de headsets VR caíram em 2022. Ou seja, tem ali uma controvérsia ali entre os números de queda, mas o ponto principal é o seguinte, né? Segundo dados da empresa de pesquisa NPD pela CNBC, as vendas nos Estados Unidos tiveram uma queda de 2% em relação ao ano anterior. Qual que é o problema? O problema é que quanto menos óculos você vende, menos pessoas têm interesse no metaverso. Consequentemente, todo aquele investimento que a meta está fazendo, a princípio, não vai dar retorno. Ali, ó. Outra companhia de análise de mercado mostra dados semelhantes. Segundo a CCS Insights, o número de aparelhos de realidade virtual e realidade aumentada teve uma queda de 12% em relação ao ano anterior, ficando em 9,6 milhões de unidades em 2022. Quando você vende menos óculos, a princípio, você tem menos dispositivos para dar acesso ao metaverso. Então, uma das coisas que foi levantada ali na pesquisa é o formato, tá? Porque quando vocês pegam aqui, para quem está vendo no YouTube, ele é gigantesco, tá? Então, se você conseguir, eventualmente, ter um smart glass que te dá a realidade aumentada e também te dá acesso ao metaverso, aí sim, eventualmente, o próprio metaverso vai ter uma atratividade maior. Perfeito. Então, basicamente, é isso. Vamos entrar na notícia. Então, vamos lá. Com o objetivo de manter seus esforços em investir em tecnologias imersivas, dentre elas, a realidade aumentada, a meta está comprando uma nova empresa. De acordo com a confirmação de uma porta-voz aqui da companhia, a aquisição da empresa holandesa de óculos inteligentes, Lux Excel reforça a parceria que ambas empresas já mantinham porque ela já fornecia algumas lentes ali para a meta conseguir fazer aqueles óculos de realidade aumentada, né? Abre aspas. Estamos entusiasmados por a Lux Excel juntar-se à meta, aprofundando a parceria que já existia entre as duas empresas, confirmou aqui a porta-voz da meta. O negócio vai contribuir para que a empresa de Mark Zuckerberg aumente a capacidade de produção de óculos de realidade aumentada, sobretudo para pessoas com prescrições médicas. Uma das coisas que vem acontecendo bastante, principalmente nesse mercado de Smart Glass, é você ter um case de aplicação. Tem muita gente utilizando ali e vendo que o mercado vai vir para Smart Glass ou em aplicações de trabalho, vou mostrar para vocês, o Google já está explorando isso, saúde, ou se for para uma aplicação para consumidor final, tradução. Então você vai lá, conversa com uma pessoa, eventualmente você já tem o que ela está falando traduzido ali no seu microfone e na hora que você fala, eventualmente o próprio óculos já vai traduzindo na língua da pessoa o que você quer dizer. Então, tentando ver algumas aplicações que, de fato, agreguem bastante valor para você aumentar o interesse nos Smart Glass a princípio, né? A meta está olhando ali a parte de saúde, né? Há alguns anos, a meta tem investido em empresas especializadas para ampliar a sua oferta em realidade aumentada e realidade virtual. A estratégia compõe os esforços da empresa no chamado metaverso. Bom, qual que é a outra empresa que vem investindo bastante em Smart Glass e já está vendo bastante aplicação? É o Google. Então vamos lá. O Google, ele lançou lá o Google Glass há muitos anos atrás, um fracasso total de vendas, mas eles conseguiram achar uma aplicação interessante e o projeto está andando. E está andando e está sendo desenvolvido. Então, para quem está vendo aqui, o Google Glass hoje, ele está muito focado em desenvolvimento de Smart Glass para ambiente corporativo, mais focado para a parte de operações. Então, olha que interessante, né? Quando você pega aqui, você vê que aqui a estratégia, principalmente nas lentes do Google, é diferente. Então você vai ter aqui uma lente tradicional e aí você vai ter este dispositivo aqui, que é uma lente adicional, para mostrar a parte digital ali que você quer mostrar para o cliente. Então, olha que interessante para o usuário, né? Então, toda a tecnologia do óculos aqui do Google está aqui nesse lado aqui para quem está vendo no YouTube, né? Então tem uma câmera, tem aqui um captador de som e aqui tem um displayzinho, né? Então, olha que interessante, para onde eles estão aplicando bastante isso, né? Então, ó, ambiente industrial, está vendo? Isso daqui é interessante porque você consegue ver diversas coisas sem precisar colocar a mão. Para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando aqui, ó, um pouco de como que funciona para quem está utilizando o Smart Glass, né? A telinha. Então, a telinha fica quadradinha aqui no canto, né? Deixa eu até diminuir aqui o tamanho aqui, né? Deixa eu ver. Acho que não dá para diminuir. Deixa eu ver aqui se dá. Não, não dá. Mas para quem está vendo aqui, ó, você tem você mexendo na sua mão e tem uma telinha aqui do lado, né? Eu sei que minha imagem aqui não está mostrando direitinho, mas você pode gravar o que você está fazendo, você pode receber orientação, você pode acessar manuais na hora que você está fazendo alguma manipulação em algum equipamento. Isso são as aplicações que o Google Class tem hoje, né? Se você conseguir embutir essa segunda tela na própria lente tradicional, muito melhor. Diminui o tamanho, tá? Então, basicamente, é isso aqui que está acontecendo. E eu, apesar, né, do mercado financeiro criticar bastante os grandes investimentos que a meta vem colocando ali no metaverso, eles falaram que em 2023 eles não vão mudar a estratégia. Então, ó, notícia aqui do Bloomberg Line, aqui, ó, no 20 de dezembro de 2022, meta não arreda o pé do metaverso. Então, eles já anunciaram que 20% dos custos e das despesas gerais e administrativas vão ser direcionadas ali para a construção do metaverso. Então, mesmo com todas as críticas, redução do valor de mercado, etc., Zuckerberg está totalmente engajado em fazer esse negócio funcionar. mesmo as ações saindo ali de agosto de 2021 a 379 dólares, para quem está vendo aqui no YouTube, atualmente estão sendo treinadas a 124, né? Então, caiu aí para um terço do valor e, mesmo assim, ele não está, né, se preocupando muito em diminuir as apostas aí no metaverso, né? Aí, muita gente me pergunta em aula e da primeira vez que eu fiz o vídeo no ano passado sobre o metaverso e a queda do valor das ações da meta, me perguntaram o que você acha, Renato? Eu acho o seguinte, eu acho que o metaverso eventualmente é o futuro das redes sociais, isso eu acredito. A minha única dúvida é o timing, né? Por que você está falando isso? Porque, além de ter uma boa ideia, você precisa ter timing. Tem muitos livros, tem até um livro que chama Timing, né? Que aí ele fala um pouco sobre, às vezes, boas ideias muito antecipadas, elas não saem do papel e são fracasso. E, às vezes, ideias muito boas, só que muito tarde, eventualmente, já não tem mais tanto potencial de ganhar mercado porque já teve gente que conseguiu estabelecer aí uma predominância de market share antes de você. Ou seja, você começar a fazer os investimentos no momento correto para quando o mercado estiver maduro, você estiver com tudo pronto, é uma das coisas principais para uma nova tecnologia dar certo. Timing, tá? E aqui tem um caso muito interessante, pessoal, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu já li bastante sobre esse caso que é um caso muito interessante. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu peguei aqui essa reportagem da Insider, ele fala aqui, Larry Ellison, que é o CEO fundador ali da Oracle, como que ele tentou fazer a disrupção na Microsoft e falhou. Olha que interessante, pessoal, em 1999, o Larry Ellison teve uma visão. Qual que era a visão? Estava a internet começando a dar seus primeiros passos, muita gente ali fazendo grandes investimentos, bolha da internet começando a se construir, entre outros. O que ele pensou? Ele pensou que basicamente toda, dependendo da evolução da internet, toda a parte de processamento eventualmente ia ficar na nuvem. Nem existia esse conceito de nuvem naquela época. Então o que ele falou? Ele falou o seguinte, na verdade, as pessoas vão precisar ter um dispositivo para acessar a internet e aí lá todo o processamento vai ser na internet, então o dispositivo em si, ele só precisa ser um dispositivo que te dê acesso à internet. Então ele pode ser muito mais leve, não precisa ter tanta capacidade de armazenamento nem tanta capacidade de processamento. Olha que interessante. Aí ele lançou, para quem está vendo aqui no YouTube, esse computadorzinho aqui que chama Network Computer, se eu não me engano. E aí foi o lançamento estrondoso, a hora com entrando na parte de hardware, etc e tal. Qual foi o problema? O problema é que tanto a parte de hardware quanto a parte da internet não estavam tão evoluídos em 1999 e 2000. E aí o que aconteceu? As vendas foram um desastre e quase fez a empresa quebrar. Só que o Larry Ellison, muito inteligente, é um cara de negócios, ele desistiu rapidamente e falou assim, olha, eu acho que eu tive a ideia certa, a visão certa, só que eu comecei a fazer os investimentos no momento errado. Precisa evoluir bastante a internet até a gente chegar no momento que eu vislumbrei a evolução desse negócio que está acontecendo agora, pessoal. Então assim, o mais próximo do que a gente tem hoje a esse Network Computer que o Larry Ellison teve a visão de montar em 1999 é o Chromebook, que é aquele computador notebook que aqui no Brasil vende pouco, mas nos Estados Unidos até que vende mais. que é um notebook que a própria, o próprio Google fez junto com a Samsung só para te dar acesso à internet. E aí na nuvem mesmo você tem todo o armazenamento ali no Google Drive e aí tem um monte de outras coisas lá, ou seja, é um computador só para te dar acesso à internet. Basicamente é isso. E todos os iPads e outros dispositivos que a gente está utilizando hoje eles têm minimamente esse conceito, menos processamento e armazenamento local tentando eventualmente trabalhar com a nuvem principalmente agora com 5G. Então atualmente você está começando a ter as condições necessárias de infraestrutura para conseguir ter investimentos que dão retorno dentro dessa visão. em 1999 e 2000 teve a ideia muito antes. Então, por que eu estou contando essa história? Eu acho que o Zuckerberg está sendo que nem o Larry Ellison. Eu acho que ele está tendo a visão correta mas ele está fazendo o investimento no momento errado. É essa a visão que eu tenho. E aí qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, o Larry Ellison ele já teve uma visão que se ele continuasse investindo nesse negócio ele ia quebrar a Oracle. Beleza, parou, o write-off, perdeu, errei. Legal, errei o time. Será que o Zuckerberg vai ter esse mesmo discernimento? Essa é a questão que todos os investidores aí da meta tem na cabeça. Primeiro, se o metaverso vai dar certo ou não e se se mostrando não, não estando no time correto, será que o Zuckerberg ele vai reconhecer o erro? Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.